Aí galera do YouTube, mais uma videoaula minha né, nesta eu vou tá ensinando aí pra vocês como vocês podem tá mudando a cor do Windows Media Play 11 Simples galera, cês abram aí seu Windows Media Play né, como cês podem perceber o meu aqui já tá verde Ele quando cê instala ele, ele vem... Ele vem dessa cor aqui né, ó Ele vem azul assim, dessa cor assim, mais ou menos eu acho Aí vocês... pra vocês me dar a cor é simples, cês vão aí executar, botão direito, aprimoramente seletor de cores, dá um clique Aí ó, o meu tá verde, cês deixem aí da cor que cês querem, ó Tá vendo? Tipo esse azul aqui ó, esse azul da hora Vocês, quando chegar na cor que vocês querem, só vão fechar aqui e pronto Tá azul ó Viu? Só isso galera Valeu Tchau 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 Tchau